Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que tem uma máquina Singer, zig-zag, e ela pode ser até que ela facilita, e ela tá com muita folga na barra da agulha, o que fazer? Me acompanhe nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar passo a passo. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 30 anos com máquina de costura. E vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Então pessoal, essa aqui é a nossa maquininha Singer Facilita Pro. A folga da barra da agulha, como tirar essa folga da barra da agulha? Olha aqui, dá pra observar daí, né? Muito folgada, olha tanto pra um lado, geralmente pra frente e pra trás, não pode acontecer isso, tá? Isso serve pra essa máquina, e todas as máquinas Singer praticamente desse segmento, ok? Então nós vamos recuperar, tirar essa folga aqui, tá? Pra funcionar legal, se não pode ficar quebrando a agulha, falhando o ponto, são vários motivos que pode estar acontecendo, tá bom? Então nós vamos abrir essa parte de cima e essa parte aqui da lateral. Eu acho que dá pra gente resolver por aqui, não precisa abrir a máquina toda não, tá bom? Então, vamos lá! Então, eu preciso tirar essa peça e essa frontal, tá? Não preciso esbagaçar a máquina toda não. Vou tirar só essa lateral aqui. E eu já adiantei pra não ficar o vídeo muito comprido, muito longo, já tirei os parafusinhos de cima ali. Tirar só isso aqui. Pronto. Os parafusos daqui de cima eu já tirei. Põe ele nessa posição correta e vamos retirar a tampa. Ok, pronto. O segredo tá aqui, tá? Olha, eu vou mexer ali, olha, tá vendo como é que está lá? Essa parte superior, olha, tá vendo? Alguma coisa tá errada. Isso acontece em umas máquinas mais antigas, que ela tem uma arruelinha de aço que ela é ondulada. Essas mais novas já vem uma molinha a espiral, que fica aqui dentro. Mas às vezes a pessoa não entende e vai tirar isso aqui pra curiar. Olha como é que se tira isso aqui, ó. Baixa um pouquinho a barra da agulha, ó, que ele sai com mais facilidade. Então às vezes as pessoas vão tirar isso aqui e não presta atenção. A molinha, conforme a posição que ele tira, a mola pula longe, tá? Aí ele fica sem a mola aqui dentro, ó. Ela tem uma peça de metal, que é tipo uma esferazinha, que é um guia. Tá? E tem essa aqui pra guiar, que é pra ele fazer o movimento. Mas tem que ter a molinha. Essa daqui, por exemplo, a molinha é esta aqui, ó. Ok. Então ela fica aqui dentro, ó. Tá bom? Beleza. Quando você coloca essa pecinha aqui, ela já tem um lugarzinho que ela vai encaixar direitinho ali e trava. Tá? Mas às vezes você tá numa cidadezinha pequena ou no interior, que não tem como você ir atrás desta molinha específica. Então, uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? E resolve. Não tem aquele arame recusido, que é o arame de construção, é o recusido, é bom, é esse. Você bota ele retinho, passa uma lixazinha pra ele ficar bonitinho. E você vai virar ele com alicatezinho de bico, pra você fazer ele desse jeito aqui, ó. Um anelzinho, ok? E você precisa ter um anelzinho que ele entre aqui dentro justinho, tá? Sem ser muito apertado. E também não pode ficar folgado demais. Ó, coloquei ele ali dentro. Não vou colocar a molinha, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Pronto, ó. Eu fiz o anelzinho com o aramezinho, né? E coloco ele aqui dentro. Ele tem que entrar aqui certinho, justinho. Feito isso aqui, eu venho com a pecinha na posição correta, tá bom? Essa parte aqui entra lá e essa da frente é que vai casar aqui, ó. Pronto. Então, essa partezinha aqui encaixa nessa parte traseira, ok? E vem na parte frontal. Deixa eu pegar aqui. Tem que encaixar ali certinho. Pronto, encaixou ali. E agora eu tenho que travar aqui na frente. Pronto, aqui. Força aqui que encaixou. Pronto, encaixou. Ok. Nós colocamos só o aramezinho, tá? Não botei a mola. Se você observar aqui agora, ó. Se eu mexer aqui na barra da agulha, ó. Tá durinha. E uma pequena folga. Isso aqui é normal. Ela não pode ficar muito dura, senão ela não vai fazer esse jogo aqui. Eu dou zigue-zague. Só que ela não pode fazer essa folga pra frente. Ó. Só porque eu corrigi ali em cima, já não tá folgada igual tava antes. Pronto. Resolvido isso aqui. Ótimo. Pode colocar. Você não vai precisar botar no ponto, porque sua máquina já tava no ponto. A não ser que alguém já mexeu. Tá? É só tirar a folga, que é nessa parte ali em cima. Resolve tranquilamente. O arame recosido, o arame de coção. Então, ela é fácil de dobrar. Passa uma lixazinha, que geralmente ele vem meio enferrujado, né? A não ser que você pegue um aramezinho novo. Faz a rua ali direitinho, coloca ali, travou, pronto. Resolveu o problema. Aí você vai trabalhar de boa. É só botar as tampas, botar ali. Pronto. Sua máquina tá resolvido. Simplesmente só isso aí. Ok? Espero que você tenha entendido e resolvido o problema da sua máquina. Que é muito simples. Ok? Muito obrigado. E por hoje é só. Então, pessoal, tá vendo aí? Isso é um desgaste natural que acontece do dia a dia, do trabalho da máquina. Por isso que precisa fazer certas revisões. Pelo menos uma vez por ano. Que aí o técnico que você mandou fazer a manutenção, ele já corrige tudo isso aí. Mas sua máquina tá com esse problema e você tem que resolver urgente. Então faça isso que dá certinho. Tá bom? Então é isso aí. Se inscreva no canal. Dê aquele joinha. Ativa aquele sininho de notificações. Ele é muito importante. Reforça o nosso canal. E te avisa quando tiver vídeos novos igual esse aí. Tá bom? E ponha nos comentários alguma coisa que você quer saber a mais da sua máquina. Nós vamos correr atrás e produzir vídeos pra você. Muito obrigado. E por hoje é só. Tchau. 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 Obrigado.